O próprio elenco do Palmeiras reclama que nós tenhamos um elenco maior e mais qualificado. E é esse esforço que a diretoria de futebol está fazendo. Eu sou apenas o cara que cancela as coisas. A diretoria de futebol está fazendo esse esforço. E é um esforço que ainda vai render bons resultados, proximamente com o Palmeiras. E eu estou aqui para arrumar o dinheiro correto. E depois da Copa, o Valdívia vem. Não, não, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Como eu disse, em relação ao Kleber, você sabe muito bem o que eu falei o tempo inteiro. E eu gostaria de deixar o Palmeiras porque eu não ia fazer promessas dos vans para a torcida. Foi com muita dificuldade com o Kleber. Nós aproveitamos uma oportunidade única que nós tivemos de matéria financeira. E acabamos cumprindo aquilo que a gente não tinha prometido a torcida, mas não sabíamos. Diz a torcida que também é nosso desejo de fazer um jogador como o Kleber. Em cinco minutos. Obrigado.